Salve galera, tô entornado na voz, hein? Não tô invadindo não, fui a convidado, é isso mesmo, aonde casa do Ronaldo, o fenômeno, é, tamo junto, realizando o sonho, né? É, é do canal Delício, realizando o sonho, só que quem tá realizando o sonho hoje sou eu, vou conhecer o homem, a fera, Ronaldo, o fenômeno, tamo junto, acompanha aí no canal do Delício, se inscreva. Hey, hey, hey! E aí, meu borboloso! Que delícia! Que honra, mano! E aí, mano? Porra, o rapaziada foi seu, você fica pra caralho! Que agradeço! Eu recebi um convite pra você, e aí, pra falar alguma coisa, eu falei certo! Vou apresentar meus avisos daqui! Você tá bem, meu amor? Você tá bem, meu amor? Oi, tudo bom? Prazer! Como é que você tá? Tudo bem? É... É que hoje, estamos aqui, né? A lancha fica pra tarde! Que boa! Por isso que eu uso o meu caiaque! Brabo, por favor! Ah, legal, legal! Então não tem dinheiro que paga! Cabe essa cena! Fique com o caralho! Você é brabo! Obrigado! Fique à vontade aí, vamos trocar ideia daqui a pouco! Trocando o chique por tudo, uma chiqueira válida! Não, é o tênis! Que mancada! Beijo! Compa! Obrigado! Tamo junto! Tô aqui na casa do homem! É poucas, viu pai? É que aqui... É que aqui... É que aqui... É uma parada! Um cuchicote de estrada! Ah, foi eu, né? Tá bom! Salva de palco, doutor! Aqui que deu 4.000 vezes em alta! Daqui a pouco o torno de entra em quadra! Que isso! Que isso! Então enquanto não começa o jogo aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou ali na piscina do Ronaldo! Mas tá igual o casamento! Vamos fazer um tour na casa dele, vai! Tem que comer! A gravata! Ele sai correndo de nós! E a gente vai mostrar pra você... Que o fenômeno me liderou! Você vai pular na piscina se eu fizer exame médico! Bota aqui! Caim... Não! Caim é o que você falou! A gente tem sabe o que? Caim! Tem 3 aqui! Top de linha aqui! O Caim tem 3! Bota aqui, meu irmão Caim! Mil! Aqui... É a cozinha do que é! Aqui é o carnet é o que que é! Comer de tudo! Ó! Aqui ele sai do Caim aqui, hein! Aqui tem de tudo, mano! Tem pãozinho de queijo, parece! Não, não é pãozinho de queijo não! Parece, mas não é! O negócio é chique, hein, pai! Ô, Ludmilla! Tem vinho do bom! Tem de tudo! Tominho! Só um minutinho! Tá ao vivo, né? Tá ao vivo! Tá tendo um bolão! Acima de 500 reais! Ronald ou Caim em jogo! Você vai apostar igual a quanto? Ô, Ronald! Fenômeno! Me ajude! Desceu a carteira no Perima! E eu tô sem celular pra fazer vídeo! Tem crédito! Tem crédito! Tô com o Ronald! Você é louco! Até o fim! Posso por quanto? Ah, é? Você que vale! Pá! Você que é pá! 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 Estamos de papas aí! Pá! 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 Dependendo! Cadê o Ronald! Cadê o Ronald? Cadê o Ronald? Cadê o Ronald? Dividir o dinheiro aqui, ó! Ô! Ô Ronald! Vamos jogar, pai! O pai esqueceu a carteira do celular! Vai ligar a pé! Dá pra vacatar um pouquinho dessa tiginha aí! Mais! Portoleto! Arrebenta! e aí continuando essa aqui é a piscina do você jogou e não apostou em nada era mais quente isso aqui, Caim ou Rolando? piscina top de linha e o homem, olha o seguinte eu estava memerado aqui para fazer o tour ali tem até umas bebidas ali que eu não sei eu mostro muita habilidade ontem, então, Rolando, de quanto? quem toma quem toma, que isso? não aguento mais o que que é? o bagulho que eu falei tem? o Bruno, você fugiu as três vezes hoje não você fugiu com as três vezes eu estava no português eu não sei e aí meu lago como é que você está, Calabreso? como é que você está, irmão? capu da hora satisfação mesmo o cara fica bulozão é isso mesmo, mano não é que diagrama, papai qual foi? poucas ideias, moleque já é diagrama? ah, aqui é quebrado, Malandro fala então o seguinte vai, fala aí, dá um papo mas se a chuteira é tênis ou é futebol? chuteira, mano, na necessaire aí, está errando, hein? chuteira, na necessaire, mano? está errando, hein? está errado? estou louco, mano é, né? eu devia chegar mais na manha, né, mano? olha aí, cheio de Calabreso aqui, mano Caliza do pé como é que é o tronco lá que você fala? caga-tronco? caga-tronco cheio de caga-tronco aí, cheio de caga-tronco ele trouxe a chuteira na necessaire, mano está sabendo legalzão esse é nitro esse é correria o que é isso? está estourado, hein, pai? hã? só dá ele, irmão qual é a Assunção? aqui é a Assunção Marcos ah, não é o da Globo, não? não, o Marcos é a Assunção ah, tá, o Assunção da Caíra ah, o King de Bengala ah, o King de Bengala ah, o King de Bengala não, o Angas do Bolejão o King de Bengala sou eu ah, entendi eu vou lá, a Assunção é vergonha cada um junto a gente se vê lá eu não vou jogar, né, irmão tá baguncei, irmão você causa, né é, favela é, favela vai também, favela mas a gente fica forte, né quando a gente fala de balada com balada, já pega, né porra, sai, começa a fim de vez esquece pelo sonho, pô não, de aqui não sabendo que ele vai jogar é, pelo sonho finge que eu sei jogar naquele ano e não, que o pai se monta aí, pelo sonho tentou tentou ele se deu o trabalho, mas vai conseguir ah, como é fazer bonito a gente vai fazer como é que chama aquela jogada né, meu pai o que que é tie-break tie-break também que é o que? é pênalti, não, né não, não é como se fosse um mata-mata é como se fosse um mata-mata chega aí no final do terceiro sete cara ninguém vai aguentar mais ouvir uma hora de jogo então eles fazem ó, bora fazer os últimos dez pontinhos mata-mata quem fizer fez quem não fizer vai pra casa chorando então o negócio não é brincadeira não é peladinha aqui não, filho não, não o chicote estrala o que? concentração, cara esse é o homem aqui o homem da balada é o meu borboleto meu delício meu tatá verneto é isso fica à vontade aí salve, galera Toninho Tornado não é pegadinha não vou te mostrar uma reserva que o meu personagem acabou de olhar e já ficou assim ó chupa aí, beleza como é que tá? essa é a reserva do Ronaldo Fenômeno nós fica panguando aí seus boca abertos aqui não é pegadinha não aqui é tudo original Toninho Tornado é nós que tá nós que a gente meu borboleto meu Samsung meu Samsung meu Call of Dutu Call of Dutu Call of Dutu o Ansono 3 será que esse moleque é monstro? será que esse moleque é monstro? só pra entender esse cara que tá filmando é meu filho joga pra caramba também é teu fã foi ele que pediu pra que eu vim aqui ele falou ó o homem lá do lado cola pai cola pai que ele joga pra caramba e é teu fã também tamo junto tamo junto agora eu tô sabendo que você arrebenta na qualidade né o próximo jogo é meu o seu? você quer que eu torça pra quem? caramba pô só se pôr agora se você ganhar tu vai virar ali a hora que tu ganhar tu vai chegar lá e vai falar quatro bordão é pra você calabresa, borboleta, belice ficar o futebol tá eu não vou garantir que eu vou lembrar esses quatro então você escolhe dois dois é seu Samsung ou Caso do Bail Samsung e Caso do Bail pronto tá pelo amor de Deus eu não consigo não o efeito daqui não pode falar qual que é a estratégia? manda gemer na hora de bater então você vai ter a moral de mandar um gemido depois? depois claro assim que eu ganhar você ganha e faz? aí você vai vir aqui e falar assim ai delício calabresa vou te mostrar como é que faz aí ó manda aí na hora que eu ganhar eu faço show é nóis valeu Ronald tô aqui com o Ronald promessa é dívida então tá aqui imagina tá lá tá lá no meio do jogo aí aquele ponto pra ganhar pra finalizar vamos foi é isso é isso é sobre isso querida fala em árabe só um pouco é é é é é flow da vênus vai e as minhas filha cheguei chegou aí as minhas aqui é flow é do vênus podcast vênus podcast aí aí vai ficar pra agora eu sou vizinho dele eu adoro eu adoro a pegadinha dele eu dou tanta risada até a noite inteira eu dou risada obrigado Silas Malafaio é nóis olha o Lodimilo obrigado Lodimilo arábio saudito né libanês grande libanês família yacine família yacine olha que não é que tá eu quero pegar ela aqui rápido não que ela sabe meus bordão vai pegar vai pegar o caramba já toma já toma eu vou pegar tamo junto é miturado faz um combo com quatro bordão meu Lodimilo calabreso arábio saudito toca de linguiça tamo junto essa é a voz do bumbum linguiça kkkk é nóis muito obrigado Maria Barrosa Toninho Tornado é nóis que tá tô com o Andreoli aqui e o cara fez uma homenagem pra mim no GR Globo Esportes foi isso foi mesmo lógico repete agora eu não lembro qual que eu usei Lodimilo Lodimilo porra Lodimilo o que que é isso Lodimilo não tem como tive que ensinar o Richard esse é o maior prego eu não sabia não sabia qual é que é porra por isso que eu falo é um touca de linguiça é um lagartixo é mas é um Andreoli a gente inventou um uso aí o que que é isso Patrício Poeta Patrício Poeta Fátimo Bernardo é o Burro Amalho Felipe Andreoli não tem dinheiro que paga eu uso outro obrigado moço moço e aí eu tô falando de rolo de linguiça é um campeão campeão aí tá certo ele tá aqui acabou de falar do rolo de linguiça touca de linguiça touca de linguiça eu tô aqui o primeiro que paga o borboleto aqui esse caderno é campeão mundial viu e pelos gabiões não é isso então de conta que você tá lá na final agora foi gol dá uma feliz graças a Deus aí agora é só pra demorar vamos beber tamo junto troca de linguiça valeu vou trazer um cara aqui agora vem aqui dá uma palhinha pra nós aqui pro meu canal o canal do delício tá esse cara tem umas chuteiras aqui ó mostra aí são seis chuteiras seis chuteiras conta um pouco dessa história aí cara paixão pelo Ronaldo aí quem é brasileiro já nasce apaixonado por futebol e Ronaldo né isso aí cabe na mesma frase é um bravo e aqui é o chuteiro ele chama de chuteiro o chuteiro o chuteiro é o pé de chuteiro aqui é o autógrafo do bravo e aqui são as seis chuteiras que ele usou em Copa do Mundo 94 quando ele ainda tinha 17 anos ficou no banco 98 primeiro gol em Copa essas duas aqui 2002 essa azul é aquela da bolha ficou famosa por causa da bolha e aí ele usou a amarela que foi a última 15º gol em Copa contra a Gana tá explicado será que o cara é fã será que o cara gosta de futebol então tá aí recado do lado de Osasco Osasco e Peri Peri e Osasco juntando os dois vai dar um tanque de guerra da paz vai nois vai nois ai nois olha a fundação aí muito bem do Ana você vai me cobrar aquilo ali depois a gente sobe e vai deserrola esse é brava meus amigos todos estão loucos contigo querendo tirar foto tudo morrendo de vergonha mas com esses cadelos que nós é escadelo tudo os caras tem um jeito carinhoso da quebrar pode falar chegar chegando o barato é o seguinte o barato é o seguinte aqui é pouca certo e se der 5 minutos no pai como é que eu posso para tirar foto com vocês é isso obrigado aí irmão por ter vindo é isso mesmo realizando um sonho hoje eu realizei meu sonho eu recebi um convite sabe de quem do fenômeno grande Ronaldo do fenômeno então não tem dinheiro que paga né quero agradecer aqui a fundação fenômenos aí que está sempre ajudando os próximos e Galáticos Open o torneio de tênis mais top aqui dentro da casa do fenômeno do Ronaldo então não tem dinheiro que paga tá beijo no coração de cada um de vocês saúde, paz, força, foco, pé bom Natal feliz ano novo um sonho realizado vai